Fala galera, delegado Palumbo por aqui, dá uma olhada nessas imagens aí na Cracolândia, centro de São Paulo, cidade mais rica do país. E sabe quem são esses valorosos agentes de segurança? A GCM. É, exatamente, a GCM, fazendo papel de polícia. E eles têm mesmo que fazer papel de polícia, porque eles são a nossa polícia municipal. Mas vocês sabiam que tem muita gente que não quer essa força de segurança ser tratada como polícia municipal? Por que será, né? Eu sei por quê. Será receio? Será medo? Nas cidades onde a guarda é valorizada, onde a guarda é bem equipada, onde a guarda trabalha efetivamente como força de segurança municipal, caem drasticamente os índices criminais. Eles ajudam muito na segurança pública do município. Então, a gente tem que valorizar a nossa guarda. Ninguém aguenta mais tanto roubos, assalto, tráfico. E a GCM pode sim ajudar muito a nossa comunidade, a nossa sociedade, o povo da cidade de São Paulo. Estamos juntos e Deus conosco sempre. E aí E aí E aí E aí E aí E aí